Nesta quinta-feira, 14 de novembro, foi o dia mundial do diabetes. A farmácia do trabalhador Drogaria Cardoso, no Cruzeiro do Sul, preparou uma manhã de programação toda especial para o cliente amigo. Disponibilizou gratuitamente teste de glicemia, aferição de pressão arterial, palestra sobre o tema diabetes, café da manhã e vários sorteios. Um amanhã para ficar na história, uma ação que mais uma vez mostra o comprometimento da farmacêutica responsável, Eliege, e toda a sua equipe de colaboradores. Farmácia do trabalhador Drogaria Cardoso, cuidando bem da sua saúde. Disque entrega 3352-2305, WhatsApp 8722-2027.